Interrompemos nossa programação É um show de horror onde fazem de tudo para chamarem atenção e mendigar votos Esses são os piores candidatos do Brasil Nas eleições, principalmente nas municipais Brotam umas pessoas que você vê que não tem preparo nenhum nem para fazer miojo Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51222 Só isso? Porra do caralho Alguns apelam ao ridículo para chamarem atenção Nanã do galo doido, 14-0-13 Bote mulher, mulher na câmara, mulher no governo, mulher na presidência Sou Chiquinha, ué, ué Coisa horrorosa Oi gente, sou eu, o Kiko Candidato a deputado federal com o número 5454 Esse meu grito eleitor representa a sua insatisfação com relação a segurança, a educação e a saúde em Piracicaba Por isso eu lhe pergunto, e agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz Desempregado com mais de 40 anos Volte em Chapolin, 17-0-17 O homem que poderá te defender Pense no teu ego, volte galo cego O teu amigo Jussi, é o único vereador que vai tirar o olho E você Jussi, é 36-888 A impressão é que abriram eleições dentro no hospício Que coisa mais triste Parece uma máquina de cortar cabelo tentando falar Ele pelo menos consegue se expressar Já esse nem falar consegue E se para apresentar um projeto na câmara Ele deveria demorar umas 12 horas Esse foi um candidato a vereador de Maceió do PSD Ele deveria ser candidato a narrador de futebol no rádio Sou Bilado de Diadema Candidato a vereador pelo PDT Meu número é 12-103 12-103 Ou a gente muda ou explode Diadema Oi Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador 45-100 Não sou Ronaldo Cunha Lima, mas também sei fazer rima Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá Oi? Meu prefeito é Romero, 45 Eu sou o Thiago Salles, o gato louco Tá mais para gato gordo O dia 15 de novembro, vote 19-5-5-5 Eu vou eliminar os ratos lá da câmara E abri o prefeito 19 Assalamualaikum, Habib Estejam como Deus, amigos Gabriel, homem do camelo 11-130 O aberto de boca de motor 20-0-24 Botou, botou É, viado Oi, gente Meu nome é Mário Gui Meu número é 23-6-24 Com o doutor Flávio Alexandre Isso é uma... Você de casa Só alegou na filé Preciso da sua confiança e do seu voto Não Parece um bando de mendigos pedindo comida Quero 10 mil votos para comprar uma roncha e um ronda cívica Mas o que der para fazer Nós devemos fazer Me dê sua proposta Vota em Paulo Bosta 17-1-2-1 Que te dou a resposta Paulo Bosta Com o doutor Raul que todo mundo gosta 17-1-2-1 Muda Bauru Não se esqueça Vote 17-1-2-1 Com o doutor Raul Prefeito 25 Mudança com verdade Paulo Bosta, empresário de merda Mas não é possível que ninguém preste Não Nessa montanha de candidatos Será que ninguém serve para eu depositar o meu precioso voto? Ninguém faz Ninguém muda Ninguém presta Ninguém resolve Na verdade Ninguém merece o seu voto Então vote ninguém para vereador Ninguém sou eu, viu? Ah, vá para o diabo que te carrega Mas tem que ter alguém Ah, esse aqui Esse parece ser um bom candidato Amigo Qual é o seu nome? Agnello E qual é o seu número? O número 31-0-0-0 Entendi E o que você quer? Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim, vote em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim Meu nome é Agnello Número 31-0-0-0-3-1-0-0-0 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim, vote em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Cala a boca! Pelo menos é um candidato sincero Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Deve ter tido uma boa porcentagem de votos Ah, que pena Outro candidato é esse O Super Moura Um velhinho que só tá o fiapo Mas ele fez uma propaganda política para lá de memorável. Seriedade com o seu voto. Contra a corrupção e o mensalão, agora você tem a solução. Super Moura. Há tempos ele vem se preparando para este combate. Agora precisa apenas do seu voto. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Desta vez a corrupção e o mensalão perdem esta parada. Super Moura. 17, 1, 2, 3. Que lindo, pô. 17, 1, 2, 3. Meu Deus. Mas pelo menos o velhinho está disposto a ser vereador. E não tem medo de mostrar isso. Com certeza ele deve ter conseguido muitos votos pela sua simpatia e... Ah não. Deixa eu ver um outro aqui. Rola. É um belo nome. Mas vamos ver o que ele tem a dizer. Olá meus roleitores, minhas roleitoras. Eu sou o Rola, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do candidato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar é com bola em tudo. E dia 7 de outubro aquele voto de protesto. 33, 1, 2, 3. Rola neles. Rola neles. É do cu sujo. É do cu careca. É do cu cabeludo. É do cu cheiroso. É do cu fedido. E é claro que não poderia faltar os candidatos com nomes escrotos. E acredite, tem muitos. Adelmo Papai Smurf. Jurada Bica Amulado. Maria Gostosa. Já começou mentindo. Macho Velho. Alceu Dispor 24 Horas. Teteia do Jeg. Wolverine. Cacete Pão Dividido. Pé de Pato do Lixo. Viado da Bank. Assis. O Homem do Jumento. Tem demência? Galo Cego. Zé Rolão. Careca. Mas como assim? Zezinho Merda. Xoxota. Xereca. O meu cozinho. Já morreu. Merda. Jiraya Jaspion Giban. Neymar. Bin Laden do Bem. Loura do Cupuaçu. Tá mais para a loira do banheiro. Donald Trump Bolsonaro. O que? Quinzinho da Água Parada. Ligiane da Dengue. Papai Noel. Homem-Aranha do Amapá. Capitã Cloroquina. Ricardão. Salim Solução Amor no Coração. É o que? Celso Bruxa. Gargamel Bolsonaro. Donizete Gato Preto. Dudo Cremoso. Bruxa. Que? E pra fechar com chave de bosta. Veja um candidato que claramente não leva a sério a política do Brasil. Gente, estou aqui pra cumprir o prometido. Eu falei pra vocês que ia dizer o que o deputado federal faz. Deputado federal trabalha muito e produz pouco. Agora, pra ser um bom deputado federal, tem que conhecer Brasília. Tá aqui Brasília. Ninguém conhece Brasília mais do que eu. Tá aqui minha Brasília. Tem alguns podres, tem algum amassado. Mas funciona. Com toda podridão que tem, funciona. Brasília funciona. Agora, eu quero melhorar. Eu quero melhorar a Brasília. Por isso, eu peço o seu voto. Estou aqui pra mostrar uma coisa que vocês nunca viram na televisão brasileira e jamais virá. Preste bem atenção. Olha aqui. Sabe o que é isso? Um deputado em exercício. Vote no Tiririca. 22, 22. Tá de saco cheio da política? Vote no Tiririca. Que coisa absurda. A que nível chegou a política do Brasil? Uma verdadeira palhaçada. Mas o povo brasileiro não é otário. E sim um povo consciente da importância do voto. Um povo que acredita na democracia.